Música 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 Jamão, eu restou o tempo todo, Jamão, vamos Assuma a perna dele aí, Jamão Jamão, dois minutos, dois minutos, vamos Vem, 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 vem Vai Concura Mestão, Mestão Pega a perna da perna dele Olha o pisão, Jamão Olha o pisão, Jamão Olha o pisão Jamão, vem com o joelho no chão, Jamão Vem, vem com o joelho no chão, Jamão Se é impossível Já vem que tu acredites Vamos, Jamão, vem com o joelho, vai, vai Vamos joelho, vai direi, Jamão Vem, Jamão, vem com o joelho, vai Jamão, vem com o joelho, Jamão, eu amo o joelho, Jamão Vamos, Jamal, o joelho em cima da força. Vamos, Jamal, vamos lavando aquele bicho. Vamos, Jamal, o joelho em cima da força. Vamos, Jamal. 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 Vamos, Jamal.